olha gente hoje aqui estamos fazendo a cajuina artesanal aqui na roça do ceará aqui a minha prima já está fazendo então é o procedimento de rasgar o caju agora já está espremendo olha aí então a nossa cajuina artesanal é feita assim 100% natural aqui ó no saco já está coando a primeira etapa então a cajuina é feita então só desse líquido aqui que é o vinho do caju bem cristalina olha aí e em seguida colocar nas garrafinhas logo logo o vídeo completo aqui no canal para vocês acompanharem então a forma que é feita aqui nosso cajuina no nosso interior do ceará maravilha se você gostar desse vídeo curte comenta compartilhe e até o próximo vídeo